Bom, rapaziada, recentemente eu entrei aqui no K-Drop, sem nada, sem mais, sem menos, e tava vendo esse cara aqui, mano, ele fez essa batalha aqui, galera, vou até conferir junto com vocês, ó, presta atenção aqui, ó, o Junker. Lembrando que essa batalha se resume em, basicamente, a pessoa ganhar menos saldo. Como você pode ver, ele já começou ganhando, ganhando um valor caro, depois eu vou mostrar pra vocês o valor da batalha, que é isso aqui. Mas ele já começou ganhando 279, automaticamente ele já começou a perder aqui, ó, mas só que aí teve uma reviravolta aqui em tudo, ó, fora que os caras já estavam ganhando muitas skins, ó, muitas skins. E ganharam essa, nada mais da menos que uma Butterfly Lory Minimal Year de quase 4 mil dólares, mano, pelo menos uns 16, 17 mil reais. Já pensou se esse cara ganha aqui essa gangue, né, aí ia ficar mais sinistro ainda. Resumidamente, o nosso querido Junker aqui, mano, ganhou 8.370 dólares com essa brincadeira. Deixa eu abrir o perfil dele aqui pra ver se foi uma das skins que ele mais, cara, que ele ganhou, porque hoje eu vou ensinar vocês a como lucrar dentro do K-Drop, tá bom? A mais cara foi uma WP Factory New, mano, gangue, né, de 13 mil dólares, nada mais da menos mais de que 65 mil, 70 mil reais, aí. Não sei, deixa eu abrir o perfil dele na Steam, olha esse homem, eu acho que ele pegou a Butterfly. Mano, esse cara aqui deve ser muito, mas muito rico, véi. Só essa faca aqui deve valer uns 20 mil, mano, e o cara tem ela no inventário, véi. Não tem nem o preço estimulado aqui, ó, deixa eu ver esse aqui. Não fala o preço da faca, mas é extremamente caro. Tem essa aqui também, tem essa aqui também. Olha o inventário do cidadão, vale 77 mil, cara. Quase 80 mil o inventário desse cidadão aqui. Mas é porque ele tem muitas skins, né, guys? Olha aqui, ó, só essas duas aqui. Essa aqui eu acho que é até a rubra, daquela mais fechadona, sabe? Tipo, tem um pattern mais raro. Mas resumidamente, olha só, o cara aqui, ele profita de com força, mano. Olha só, só essa MP, mano, só essa M4-1S aqui, fósforo azul, vale 5 mil reais. Essa aqui, arma esportiva, que eu acho super linda também, vale 6 mil reais. Essa Cavulcon vale 6 mil reais também. Essa faca aqui tá no valor aqui da Steam aqui, pelo menos. Tá mostrando 3.880, mas normalmente ela tá vendida 7 mil reais. É algo de louco, né, guys? Mas só que não pro K-Drop, rapaziada. Quando você vem aqui no K-Drop, você decide automaticamente tentar uma sorte extremamente grande de ganhar skins extremamente fantásticas. Lembrando, guys, pra você vir aqui no K-Drop, ou você pode clicar no link da descrição, ou você pode vir cá no K-Drop.com. Esquisa aí que é um dos primeiros sites. Usa o código aqui, guys, DNXCSGO. Você vai ganhar nada mais e nada menos, guys. Eu não posso usar que 10% de bônus no depósito, tá? Que você vai ganhar. Fora que você vai ganhar os 10%, aí você vai falar, não, Denis, só 10% dos outros dá muito mais. Mas você tem que entender que o K-Drop é tão bom, mano, que além dos eventos que ele dá, os pontos, que você pode trocar os pontos do evento, os skins, você tem ainda pontos de gold. As caixas aqui são muito mais dropáveis, entendeu? Porque, tipo assim, não tem porquê, mano. Olha, é 13 mil pessoas aqui no K-Drop. Não tem porquê eu ficar falando sobre recomendação do K-Drop, porque o K-Drop é um dos melhores, tá bom? E ainda pra melhorar, a gente tem um sorteio que a gente tá fazendo uma baioneta de 1.600 reais. E daqui a um dia eu vou entregar pra um de vocês aí, tá? Bom, guys. Bom, galera, e lembrando pra vocês também que o K-Drop tem a funcionalidade de batalhas. E hoje que eu vou explicar pra vocês aqui como lucrar, fazer uma estratégia aqui pra ganhar, de fato, algum saldo, tá bom? Mas existe o modo underdog e o modo clássico. O modo underdog simplesmente você joga no modo quem ganhar menos saldo consegue profitar mais, tá bom? Deixa eu ver se tem um modo underdog aqui. Vou entrar nessa daqui, galera. Vou entrar nessa aqui com um mano aqui. Deixa eu ver se vai chegar mais alguém aqui. Tem umas caixas aqui, guys, que depois eu vou mostrar pra vocês que dá muito mais muito lucro aqui no K-Drop, tá? É, vamos ver aqui, galera. Estou aguardando um jogador, o cara que tá esperando também. São 9 dólares na batalha. Vamos ver se vai dar algum profit aqui nessa brincadeira. Ó, entrou, rapaziada. Entrou. Vamos lá. 9 dólares, modo underdog. Lembrando, aqui a gente só ganha quem ganhar menos, rapaziada. Ó, eu comecei bem. Eu comecei bem. 0.7, o cara ganhou uma de 6 e o cara ganhou uma de 3. Beleza. Comecei muito bem, rapaziada. Muito bem. Boa. Tá, todo mundo começou... Todo mundo ganhou pouco, velho. Só esse bot ganhou mais. Tá suave. Agora eu quero ganhar nada também. De novo. 7. Boa. Eu acho que eu vou levar pra casa, rapaziada. Eu acho que eu vou levar pra casa isso aqui, hein, velho. Vambora. Nossa, boa, rapaziada. Eu quero ganhar mais uma K. Um negocinho aqui. Eu tô ganhando, velho. Eu tô ganhando, lembra? 9 dólares, tá, galera? 9 dólares. 9 dólares. Nossa, ganhei, mano. Ganhei. 16 dólares, mano. Mano, ganhei 41 dólares. 9 dólares, rapaziada. Meu Deus do céu. Mas esse modo underdog, ele dá muito profit, velho. Tá ligado? Eu vou jogar isso aqui no 2x, mano. Que eu vou confiar, mano. Não podia ter confiado, mas eu confiei. E eu acho que eu perdi, mano. Tudo bem. Não tem problema, rapaziada. A ganância leva a isso, né, velho. Mas deixa eu ver aqui. Eu quero pegar uma skin, galera. Que eu já tenho ela em mente. Ela custa mais ou menos uma média de 69 dólares. Deixa eu ver aqui se eu vou achar ela aqui, galera. Eu acho que é essa aqui, ó. Essa galeara aqui, mano. 35%, 32% de chance, rapaziada. Será que eu consigo pegar ela, velho? Eu vou tentar, galera. Bora. 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 Paga, 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 paga. Boa, rapaziada. Tá lá, mano. Investi 9 dólares, galera. E sai nada mais e nada menos com a skin de 70 dólares, mano. Essa galeara é muito bonita, velho. Principalmente no CS2. Bom, rapaziada. Como vocês viram o vídeo dessa skin aqui. Essa skin é extremamente linda, rapaziada. Gostei muito de ter pegado ela. Agora eu vou mostrar pra vocês outras coisas que eu vou fazer aqui pra lucrar algumas estratégias que eu uso. Eu uso muitas estratégias na batalha de caixa. Porque batalha de caixa é muito produtivo. E o plant versus skins também. Vocês já viram a batalha de caixa, mas eu vou mostrar pra vocês. Quando você deposita aqui no K-Drop, além de você participar do sorteio da baioneta, de outras coisas, você ainda tem um evento, galera, que você pode ganhar muitas coisas, mano. Aqui, ó. Você pode comprar o passe, que nem eu vou comprar aqui agora. Tá bom? Comprei o passe aqui. E eu já posso resgatar tudo isso aqui, galera. Porque eu já depositei muito. E, ó, eu posso ganhar basicamente 40 dólares aqui agora. Posso ganhar High Panos, essa skin High Panos. Mano, ela tá dando muito profit. Depois eu vou falar dessa caixa no próximo vídeo. Muitas... Mano, olha aqui, ó. Só aqui nessa brincadeira eu ganhei 58 dólares, 60 dólares, quase 100 dólares, mano. Vale a pena você comprar 4 dólares, 3 dólares, tá vendo? Tudo aqui, ó. Eu não vou reivindificar, porque eu vou esperar um pouquinho pra quando eu tiver sem saldo, eu venho cá, tento fazer o profit, ou até mesmo gravo um vídeo pra vocês aí. Vale muito a pena esse negócio do evento, velho. O evento do K-Drop é isso. Por isso que eu falo, ah, galera, é 10% de bônus, mas olha só o tanto de benefício que você ganha. Além do evento, além dos níveis que você participa, você ganha também os bônus do evento, você ganha saldo do evento. Então, pra quem quer investir em skins de CSGO, o K-Drop é o melhor. Eu acho que esse vídeo tenta te ajudar de alguma forma, galera. Eu queria passar pra vocês umas maneiras de você lucrar em K-Drop. Se você gostou, deixa o like. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.